Fala aí pessoal, tranquilo como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu venho aqui fazer mais uma configuração de PC e dessa vez vai ser um PC pra você rodar absolutamente tudo no Full HD. É um PC ali sem um limite de preço, mas eu escolhi peças bastante custo-benefício. Não exagerei tanto assim no preço, mas também eu não comprei peças ali mais baratas. Eu comprei peças realmente pra você jogar durante ali uns... até uns 5 anos ali no Full HD, qualquer jogo tranquilamente. E eu tô fazendo hoje aqui mais um formato de câmera diferente pra ver se vocês também curtem mais esse formato e tal. Eu tô sempre testando coisas novas aqui pra trazer pra vocês e ver o que vocês mais gostam e o que o YouTube consegue recomendar mais. Então eu vou gravar nesse formatinho aqui, o Trawide. Acho que ficou bem legal aqui, dá pra ver bastante coisa do meu setup. E é isso daí. Antes de começar a configuração, como sempre, eu quero convidar todos vocês a participarem de um grupo de promoções, que é o Techpromos. Vou deixar o primeiro link aqui na descrição. E lá eu tô sempre postando promoções ali do mundo de hardware, pra você que gosta de games, de hardware, periféricos. Se você quiser me chamar lá também pra conseguir alguma ajuda, alguma recomendação, pode chamar também e ficar à vontade, que eu vou estar te atendendo ali da melhor forma possível. Então valeu e bora pra configuração. Então bom, partindo aqui, primeiramente, pra placa-mãe, que eu sempre começo as configurações pela placa-mãe. A que eu escolhi nesse vídeo vai ser a B550 da Aorus Elite. Que é essa placa-mãe aqui, que é muito bonita. Placa-mãe B550, pra quem já conhece, sabe que eu vou usar então o Ryzen nessa configuração, né? Que as placas B são pra plataforma AM4 da AMD. E essa placa-mãe, basicamente, ela é muito boa. Tô sempre recomendando ela. Ela tem quatro slots de memória RAM. Já tem os dissipadores aqui em alumínio também, já reforçado ali pra não esquentar tanto. O codec de áudio dela também é muito bom. Já tem a PCI Express ali 4.0, revestida em metal também, pra sua placa de vídeo ali não entortar. Bastantes entradas USB aqui, tipo A. No geral, a placa-mãe é assim muito completa. Ela já aceita memórias RAM ali de alta velocidade, se não me engano, 3.600 MHz. E ela tá saindo aqui por 981 reais no site da Amazon. Vou tá deixando todos os links aqui na descrição também, pessoal. E ela ainda já tá com os tributos de importação incluídos. Então você não vai precisar de taxa. A Amazon já tá pagando essa taxa pra você. E ela vai chegar aí tranquilamente, sem nenhuma taxa, sem nenhum problema, com garantia e tudo mais. Então a placa-mãe é essa. BQ50, Aorus Elite, 981 reais. E bora pra próxima peça. Próxima peça já é o processador, pra você encaixar ali na sua placa-mãe. E esse daqui é o Ryzen 5 5600, pra quem já conhece sabe que é um processador ali muito bom. Tem 6 núcleos, 12 threads, um clock ali turbo de 4.4 GHz, só como tá pra ver aqui. 32 MB de cache. Então ali armazena tudo muito rápido, lê tudo muito rápido. Nos jogos também ele alcança muito FPS, é um FPS ali muito bom em qualquer jogo, basicamente. E fora isso, ele é um processador excelente, tanto pra edições de vídeo, jogos, e dá até pra fazer lives tranquilamente com ele, porque ele é realmente um processador muito bom. Tem todas essas características aí que eu falei pra vocês, 6 núcleos, 12 threads, de ótima qualidade também, inclusive. E esse é um processadorzinho aí, muito, muito bom mesmo. Custo-benefício pra caramba, ele tá saindo por 920 reais, já vem com o Rife Cooler dele aqui próprio, né, que resfriar ele tranquilamente, não é tão quente assim. Mas eu recomendo você colocar um Air Cooler, ou um Water Cooler, que eu vou estar recomendando até nesse vídeo, um Water Cooler ali bem legal, com o preço bem da hora. E ele também já tá com os impostos incluídos, então você não vai pagar a taxa, vai vir com garantia e tudo mais, que nem a placa MAMB 550. Então, bora pra próxima peça. A próxima já é esse Water Cooler, que eu disse agora há pouco. Esse daqui é o GANJASIONE M2, um Water Cooler ele muito bom, por apenas 320 reais. Ele já tem 240 milímetros, né, então ele já tem duas ventunhas aqui no seu radiador. A bomba dele também é RGB ali, muito bonita, com símbolo da GANJAS e tudo mais. ele já vem com duas fãs RGB também, muito bonito, um Water Cooler bem legal. Acompanha a controladora de fans e também um controlinho pra você apenas apertar ali no seu PC e mudar as cores. E ele já vai dar conta ali, tranquilamente, até de um Ryzen 7 5700X, caso você queira fazer esse upgrade, que inclusive é um processador muito bom também. E ele tá super barato, 320 reais, um Water Coolerzinho aí brabo mesmo, muito bom. Vou estar recomendando aí pra vocês nessa configuração. Então, bora pra próxima. E a próxima é a, finalmente, a placa de vídeo, placa de vídeo que todo mundo curte ali vendo os PCs Gamer, né? E essa daqui é a RTX 3060 de 12 GB. Ela possui a versão ali de 8 GB e a de 12 GB, mas eu vou estar recomendando a de 12 GB, por quê? Ela vai sair melhor em atividades ali profissionais, e também nos jogos, principalmente os jogos de hoje em dia, The Last of Us, o Starfield, entre alguns outros ali também, eles já estão consumindo esses 12 GB de memória VRAM. Então, a placa de 8 GB, ela sai perdendo ali um pouco e você não paga tanto assim a mais por ela. Ela, se não me engano, tá 200 reais a mais ou 100 reais a mais, é algo assim. E essa é uma placa de vídeo aqui excelente, a RTX 3060, ela já roda absolutamente tudo no Full HD, até mesmo alguns jogos ali no Quad HD, numa qualidade ali alta ou média também, uma qualidade boa. Já conta com a tecnologia dele é a CS2, que aumenta o seu FPS ali, em troca de gráficos, né? Diminui um pouco o gráfico, mas aumenta o seu FPS. E pra editar vídeo, ela é muito boa pra fazer live, ela é uma placa de vídeo, assim, ideal. Eu recomendo pra caramba, eu uso a RTX 3060 Ti no meu PC que tá ali, que é mais ou menos 15%, 20% mais poder bruto que essa. Porém, essa daqui tem 4 GB de memória VRAM, mais do que a minha, né? A minha tem 8 GB, essa tem 12 GB. Essa é uma placa de vídeo excelente, vou estar recomendando aí você que comprou, você que tem, tenho certeza que você não tá arrependido, e tá muito feliz com essa placa de vídeo, porque ela roda tudo e é muito boa. Então bora pra próxima. Próximo é essas memórias RAM, que eu mesmo também uso no meu PC, esse é o, inclusive, é o link que eu mesmo comprei. E essas aqui são a XPG D35G. Aqui tem a versão Black, de 3200 MHz, 8 GB, versão White também, caso você prefira. As minhas são pretas, são de 16 GB cada, e eu vou estar recomendando exatamente 32 GB. Você pega ali dois pentes de 16, faz dual channel, né? Coloca ali no seu canal de memórias 1 e 3, ou o 2 e 4, que é mais recomendado. E essas memórias RAM não tem o que falar, elas são memórias RAM muito boas, tem esse dissipador aqui já em alumínio, o RGB dela é lindo, muito lindo mesmo. Dá pra você mudar as cores e tudo mais. E a XPG é uma marca de muita qualidade, acho que várias pessoas conhecem a XPG, ela realmente entrega muita qualidade, é muito boa. E não tem muito o que falar, cada pente de 16 GB vai sair ali por mais ou menos 220 reais ali, com impostos incluídos, então você não vai precisar pagar a taxa também, tá tranquilo. E 32 GB eu recomendo, porque tem vários jogos aí que já estão consumindo até 20 GB de memória RAM, pra edições de vídeo também é muito bom, e pra lives também é muito bom você ter bastante memória RAM ali. pra você poder abrir o seu Discord, abrir o seu jogo ali, algum outro programa ali simultaneamente, e não ter nenhum tipo de travamento ou qualquer coisa pra estar te irritando. Então a memória é essa daí, é muito braba, eu mesmo os recomendo, então vamo pra próxima peça. O próximo é o SSD, esse aqui eu também tô sempre recomendando nos meus vídeos, ele é o Kingston NV2, essa versão aqui é de 1 TB, tá sendo por 395 reais, aqui no site da Amazon. E esse SSD é muito bom, ele é PCI Express 3.0, que limita a velocidade dele ali a 3.500 MB por segundo. Mas mesmo assim, 3.500 MB por segundo já é uma velocidade super boa, o meu é da XPG, uma SSD, e ele também é essa velocidade, meu, você liga o PC muito rápido, você tem os loadings do seu jogo também muito rápido, pra transferir arquivos, qualquer coisa, um SSD ali, muito bom. Tanto a Kingston, a XPG, tem a Samsung também, a WD Green, todas essas marcas são de baita qualidade, muita qualidade mesmo. E aqui, se não me engano, você já tem 3 anos de garantia nesse SSD da Kingston, ele é bem legal, ele é muito bom. E o NVMe, não tem o que falar, você basta conectar ali na sua placa-mãe, não tem nenhum segredo, fica tranquilo ali. Ele tá saindo aqui por 395 reais, e é um SSD muito bom apenas. Então bora pra próxima. Agora temos a fonte, e essa fonte aqui é a Monster Thunder 600W 80PLUS Bronze. A Monster, pra quem não conhece, é uma marca da Pichal, é... Realmente é uma marca da Pichal, né? A Pichal criou a Monster, e aí coloca o logo dos seus produtos, o nome aí nos seus produtos dela. E ela já tem 600W e selo 80PLUS Bronze. E esse selo aí, ele é um certificado ali de qualidade, né? Elas já são fontes de ótima qualidade, principalmente essa de 600W, da Monster também, que já passou em vários testes, já tampou várias placas de vídeo. Você vai estar usando aqui a 3060, com essa ponte, né? E você vai estar podendo usar ali até uma... Provavelmente uma 4070 da vida, uma 3070 Ti. Eu creio que vai tancar tranquilamente. Eu uso uma 700W, 80PLUS Bronze, da EVGA, no meu PC, e não consome nem metade da capacidade. Minha 3060 Ti, com o meu Ryzen 5 5500, que é basicamente a mesma energia que vai puxar dessa configuração que eu tô montando agora pra vocês. E bom, essa fonte é super boa, ela só não é modular nem nada, mas por 280 reais tá valendo muito a pena, vai dar pra você fazer upgrades. Ela tá no custo-benefício excelente. E bora pra próxima peça. Próximo agora temos o gabinete. E esse daqui é o gabinete Black Vulcan, da PCS, Force Field Black Vulcan. Tá logozinho da PCS aqui, não sei se dá pra vocês verem aí, mas tá ali. Ele é basicamente também igual ao meu, eu tô recomendando um PC quase igual ao meu, praticamente, né? Eu uso um O11 Mini, da Leon Lee. É um baita gabinete também, um gabinete muito brabo. E gabinetes aquários, eu acho que estão meio que na moda hoje em dia. Todo mundo gosta. Eles realmente são muito bonitos, dá pra você ver a configuração dele aqui no seu vidro lateral, né? O vidro temperado aqui. E eles têm muito espaço, isso que é bom, você não paga tanto assim por eles. Ele tá por 346 reais aqui na Amazon, tá tranquilo, preço bem legal. E já dá pra você instalar ali fãs na lateral aqui. São duas fãs que cabem aqui, aqui cabem três, se você fizer um esquema. E aqui eles cabem até radiadores de 360 milímetros na sua parte superior também, caso você queira instalar. 240 na lateral. Eles suportam placas-mães também ATX, que são aquelas, as maiores, né? Tirando as extendeds de ATX, que são aquelas gigantescas. Eles já suportam ali a placa-mãe ATX, que são muito boas também. Mas a que eu recomendo nesse vídeo é uma micro ATX, que ela é menorzinha, ela vai ficar mais ou menos até aqui do gabinete. E o legal também é que dá pra você encher de fã, caso você curta. Dá pra você colocar uma aqui, três em cima, duas no lado e três embaixo, que vai dar três, seis, sete, oito, nove fãs. Vai ficar um redemoinho ali no seu gabinete. E esse gabinete aqui da PC Yes é um gabinete muito bom. Vai valer bastante a pena aí pra você que tem, pra você que quer comprar. Então, bora com as próximas e últimas peças, que são as fãs. Essas aqui eu também uso no meu PC. Bom, pessoal, eu tô recomendando muita coisa que eu uso no meu PC, praticamente. Mas é porque eu mesmo já uso há muito tempo. A maioria dessas peças é o gabinete, a placa de vídeo que é parecida também. As fãs também eu uso há bastante tempo, mais de um ano. E são fãs lindas, são fãs fáceis de instalar. E são fãs também de ótima qualidade. Elas têm uma transferência de ar muito alta, CFM ali muito bom. Você pode escolher aqui na versão preta e na versão branca. Tem um fundo infinito também que é bem lindo. Eu uso o 5 no meu PC e o kit com 5 aqui tá saindo por... Com o imposto já vai sair por ali uns 140 reais, mais ou menos. Tá muito barato, né? O kit com 5. Se você quiser encher aquele gabinete lá, você pegar aqui nove fãs, você vai pagar ali 240 reais. Vai sair muito barato, basicamente 30 reais por fã. Então tá super barato mesmo. E elas são fãs fáceis de instalar, ó. Basta você conectar aqui o três pinos e depois você conecta o quatro pinos PWM, né? O de energia e o de RGB. Uma na outra ali, uma na placa mãe e vai conectando uma na outra e aí já era. O ruim é que caso você compre muitas fãs vai ficar muitas cabas pra você organizar. Mas tirando isso são fãs ali excelentes, muito boas. E bom, o PC é esse daí, pessoal. O preço dele ficou ali mais ou menos 5.800 reais mas dá pra você economizar um pouco. Eu percebi que os preços aumentaram um pouco recentemente. Eu não sei o porquê. Eu pesquisei até mas eu não encontrei. Mas nesse PC dá pra você montar tranquilamente ele por mais ou menos 5.000 reais ali. Tranquilamente. Ele tá saindo agora por 5.800. Mas algumas peças ali valem a pena você comprar até agora porque o preço delas tá legal. Basicamente mais que aumentou de preço foram o processador e a placa mãe. Geralmente ele sai na faixa de 700 reais. Agora eles estão quase mil reais. Estão 900 e pouco. Mas é isso daí. Esse PC vai sair 5.800 reais. E como eu disse no decorrer do vídeo vai dar pra você fazer live. Vai dar pra você jogar qualquer jogo em Full HD até em Quad HD hoje em dia. E no Full HD você vai ter uma longevidade muito grande ali provavelmente de uns 3, 4 anos. Então você não vai precisar se preocupar ali com hardware durante 3 anos no mínimo. Vai ficar um PC ali muito bonito. Um PC muito bom pra você fazer tudo. E o vídeo é isso daí pessoal. se vocês gostaram deixem um like e se inscrevam também compartilhem com seus amigos familiares pro YouTube tá sempre me recomendando aí pra mais pessoas que eu poder estar ajudando todo mundo e vocês também poderem se divertir com os meus conteúdos. Sempre poder trazer mais qualidade pra vocês e eu amo fazer isso daqui que eu faço. E também não se esqueçam de entrar no meu grupo de promoções que é o Tech Promos tá aí na descrição que lá vocês me ajudam bastante também e eu posso ajudar vocês diretamente também. Então é isso daí pessoal espero que vocês tenham gostado também do formato aqui do vídeo da câmera né e é isso daí até o próximo vídeo valeu!